Olá, boa tarde. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a brasileira Pardal. A imprensa enviou as perguntas por áudio e agora vamos reproduzirlas. Boa tarde, Pardal. Lincoln, da Agência Brasil e da Rádio Nacional. Pardal, no futebol feminino, quando a gente olha para os clubes de camisa, poucas atletas têm identificação com o time como a que você tem com o Corinthians. Eu queria que você falasse sobre isso, explicasse o que isso representa para você, se você também entende que essa identificação é realmente forte como ela aparenta ser. E, falando de seleção, como é que você vislumbra com a possibilidade, quem sabe, imagina que você já esteja do início dos treinos, de editar na seleção, algo que você já faz com a Erika no Corinthians. Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui na primeira convocação com a Pia. É um momento de muita felicidade para mim. Respondendo a pergunta, realmente eu tenho uma identificação muito grande com a camisa do Corinthians. Já estou há cinco anos e, como sou corintiana também, o pessoal, a torcida já tem esse carinho grande para mim, como eu tenho pelo clube. Então, a identificação é muito grande mesmo. Sobre a convocação com a Pia, como eu disse há um momento, estou muito feliz por isso. É algo que esse ano eu não esperava, pelo fato de ter conhecido algumas coisas pessoais na minha vida e pela pandemia também. Mas, assim, a oportunidade foi dada, estou muito feliz e agora é abraçar e, se Deus quiser, manter. Eu tenho uma identificação muito boa com a Erika também, que eu já vim jogando muito tempo com ela no time, no Corinthians. Então, acredito que aqui na seleção possa dar certo também. Olá, eu queria te perguntar sobre essa questão da pia estar dando atletas que se encaixem em mais uma função, porque a lista de 18 atletas para os Jogos Olímpicos é muito restrita. Então, eu queria ver como é que você vê isso. Você é a melhor zagueira, a melhor defensora brasileira do ano passado. Você toparia, de repente, se experimentar em mais de uma posição? Como é que funciona isso para você? Ou você está à disposição daqui até para garantir uma vaga? Né? Nos Jogos Olímpicos, você que... Então, venha aí no Corinthians. Obrigada. Se for para ter uma vaga nas Olimpíadas, com certeza. Quem que não quer ir para as Olimpíadas, né? Sou zagueira, mas se ela precisar de mim para outras funções, com certeza vou estar aqui para poder ajudar a equipe de alguma forma. Comecei minha carreira como um volante, então isso é uma posição que eu sei fazer também. Então, para ter uma vaga aí nas Olimpíadas, com certeza eu faço outras funções. Carol, boa tarde. Edson de Lima, da VT de Futebol Feminino e Periodistas FC. Carol, esse momento da sua carreira, como é que você visualiza, já que desde há muito tempo, né, você já vem sendo pedida pela mídia, pela torcida como jogadora de seleção brasileira e como é que você visualiza esse momento da sua carreira especificamente para atender essa provocação da técnica Pia-Sandrad? Olha, eu treinei muito para isso, né? Essa pandemia aí eu mantive meu foco de treinamento. treinamento, então é aquilo, a oportunidade foi dada, então basta eu agarrar, né? Vivo um momento bom, venho de dois anos jogando, sendo o melhor Zé Guilherme do Brasileiro e Paulista, duas vezes consecutivas. Então, assim, o momento é muito bom. Então, espero agarrar e futuramente ter outras oportunidades. Oi, Pardal, tudo bem? Aqui é a Amanda Porfírio, do Fute das Minas. Queria saber de você como é que está sendo essa primeira oportunidade no grupo da Pia. E o que é que você tem percebido do método da Pia trabalhar no setor defensivo, no sistema defensivo, que seja uma característica um pouco diferente do que você já tem lá no Corinthians? Obrigada. Olha, acredito que cada um tem a sua forma de jogar, seus princípios. E a Pia tem o Nélio e o Arthur também. Mas, assim, está sendo muito bacana. Eu estou me adaptando muito bem o estilo de jogo dela. não foge muito do estilo de jogo do Corinthians, intensidade o tempo todo, ficar com a bola, recuperar a bola. Então, assim, não foge muito. Então, eu estou me adaptando muito bem. É uma coisa que eu já vinha fazendo há bastante tempo. Então, é só manter o que ela pede. Boa tarde. Meu nome é Tatiana Viral. Eu sou do Diário do Menino. Eu gostaria de saber como é que eu preciso para você essa convocação para mexer a Marielinha agora, né? Você foi uma das oradoras com maior destaque ano passado no sistema defensivo do Arthur. Foi... Estava na defesa, menos vazada do deputado brasileiro e paulista. E, de repente, você recebe uma convocação até tardia, né? Porque eu não esperava que você fosse convocada ano passado. Como tem sido os treinamentos para você? E qual a diferença, né? Pia e o Arthur acerca do seu posicionamento em campo? Gabriela, do Joga Pra Eles. Boa tarde, Fardal. Bom, como foi noticiado pela CBF, os primeiros treinos que vocês realizaram aí na Granja Comari tiveram um pouco voltado para a compactação defensiva. Então, como é algo que a Pia possui uma preocupação especial e supondo que a metodologia dela seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados, especialmente você, já que é a primeira vez que está sob o comando da Pia, gostaria de saber como está fazendo para você essa adaptação a esse novo método que ela te propõe. Obrigada. A adaptação está sendo muito boa. Não está sendo difícil para mim, porque, como eu citei, não foge muito das características de Corinthians. Então, eu manter, é claro que algumas coisas são diferentes, mas eu acabo pegando muito rápido, né? Pelo fato de ter uma capacidade um pouco melhor de extrair as coisas. Então, é manter e fazer o que ela pede. E, com certeza, está sendo aprendizado muito grande ser treinado pela Pia, que é uma pessoa super inteligente, uma carreira super inteligente. Então, eu estou muito feliz com isso. Oi, Mardal. Em Tocantos, das Rádios Itatiaia e Itupi, queria te perguntar, como é o seu sonho de jogar a Olimpíada de Tóquio? Eu acho que é o sonho de todas, né? Todas querem estar lá, representando essa camisa nas Olimpíadas. E é um dos meus sonhos também. Então, espero fazer bons treinamentos para poder ter uma vaga lá. E, se Deus quiser, aí, dá muitas alegrias para a torcida brasileira. Olá, boa tarde. Aqui é a Roberta Nina, jornalista do Dibraduras. Fardal, a gente está vivendo um ano super atípico aí, né, em 2020, por conta do coronavírus. E você também está passando por um ano onde você passou por algumas situações pessoais, né, muito difíceis. E essa convocação para a seleção era uma coisa que você esperava há algum tempo, né? Você vem jogando em alto nível há alguns anos no Corinthians, titular absoluta na zaga. Eu queria que você falasse o que essa convocação representa para você, né? No meio desse cenário aí, desse ano difícil do futebol, do esporte, da sociedade como um todo. E também de tantos problemas aí, pessoais que você enfrentou, com seus pais. Queria que você falasse um pouquinho do significado dessa convocação nesse momento para você. Obrigada. É como você citou, que isso é um ano muito difícil, né, em relação a quando ele ia tudo. Eu também, recentemente, ia perder o meu parto. Mas, é... Eu realmente esperava ter oportunidade nos anos anteriores, e não tive. Mas, assim, entrei na mão de Deus e oportunidade de ver a hora que ele quis, e não a hora que eu quis, né? E estou muito feliz. Espero abraçar essa oportunidade e ter uma hora nas Olimpíadas. E se não for para si também, continuar trabalhando, porque... Porque daqui uns anos vai ter outras. E eu vou dar um pouco na realidade ainda, né? Então, assim, estou muito feliz. E espero que essa pandemia acabe logo aí, que possa tudo voltar ao normal. Para a gente seguir a vida aí. E continuar trabalhando do jeito que a gente gosta, e fazendo o que a gente gosta de jogar futebol. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Obrigada. Obrigada.